Olá minha gente, bem-vindas de novo a mais um vídeo aqui no Time for Printing. Sejam novos por aqui, eu sou a Filipe e trago vídeos novos todas as semanas. E hoje, como não podia deixar de ser, é o vídeo de planeamento no meu Bullet Journal para o mês de Maio. E como sempre, vamos manter muitas das nossas páginas habituais, mas com algumas alterações. Porque uma pessoa não gosta de ficar demasiado aborrecida com o seu Bullet Journal. Se usa Bullet Journal, é para conseguir inventar à vontade. E é isso que eu tento fazer todas as semanas. É um Bullet Journal relativamente simples, não é minimalista, mas também não é demasiado artístico. É uma coisa que uma pessoa consegue manter bem ao longo do mês, sem dar demasiado trabalho. É uma coisa bastante realista, eu acho, na minha opinião. Obviamente custa um bocadinho a montá-lo no início do mês, mas depois daí é smooth sailing o resto do tempo. E é isso, gente. Se querem ver como é que eu planeei o meu mês no meu Bullet Journal, continuem a ver. Mais um mês e mais um vídeo de Bullet Journal. Estamos então, obviamente, em Maio. E a primeira página é, como eu costumo, o spread mensal, que é o spread que eu mais uso de todo o Bullet Journal. E que me ajudam imenso a saber onde é que eu ando e o que é que eu preciso de fazer. Eu este mês vou implementar aqui uma coisa nova, que vocês já vão ver o que é que é. E também decidi começar a montar o spread numa ordem diferente da que eu costumo. Então, depois de ter o esqueleto do mensal montado, fiz então o título. E a seguir fui para a zona do social, que costuma ser das últimas coisas a fazer. Mas hoje deu-me para fazer nesta ordem. Então meti o dia 1 de Maio e 31 de Maio para cada uma das redes sociais que estou a apontar. A primeira é para o YouTube, depois temos o Facebook, Instagram, Pinterest e e-mail. E para Facebook, Instagram e Pinterest eu tenho os stickers que já vos mostrei da Space Nicky. Como vocês podem ver-me aqui a colocá-los. E os outros dois, como não tenho stickers, eu desenho. Além disso, também são relativamente fáceis de desenhar, ao contrário dos outros três. Depois fui então colorir o meu spread. Este spread de Maio vai ficar a laranja e amarelo. Eu queria metê-lo a amarelo, mas depois pensei que não queria tudo, tudo a amarelo. Então decidi adicionar também o laranja. Depois preencho o nome de cada dia da semana. E o número da semana em que vamos. E para finalizar, o número do dia do mês. Como também é a costume, apontei em que signo é que vai ser a lua nova deste mês. No entanto, eu esqueci-me de apontar imediatamente a seguir qual é o significado desse signo para mim neste mês. Então eu eventualmente volto atrás e volto a apontá-lo. Depois fiz o bloquinho para escrever os livros que estou a ler neste mês. E colorei ambas as coisas a amarelo. Em seguida, cá temos a coisa nova que eu vou meter este mês. Eu decidi tirar uma carta do meu baralho A Sabedoria do Oráculo para ser a carta na qual eu tenho que me focar este mês. Qual é a mensagem mais importante para este mês. Isso é uma carta imaginar. A carta imaginar diz-nos para sonharmos com aquilo que queremos na nossa vida para assim conseguir criar. O objetivo é sonhar acordado, visualizar realmente aquilo que nós queremos e fazer um mapa para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Depois fui então apontar o feriado, que é o 1 de maio, que incrivelmente calha a semana, o que é excelente. Depois apontei também que era o dia em que faço o mês de namoro com o meu namorado, neste caso 4 meses. Depois vamos para as luas do mês, como também é aqui costume, no meu bullet journal e depois colori-las para ficarem bem bonitas. Em seguida, como não tenho dias de férias em maio, vou então apontar os aniversários. Todos que tenho este mês, até tenho 3 aniversários. Abril e maio conheço muita gente a fazer anos. Depois aponto todas as mensalidades que eu tenho a sair da minha conta. Aponto sempre estas a verde escuro. E depois também me lembrei que uma coisa que eu não tenho andado a apontar e que por isso tenho andado um bocado desleixada a não fazer no dia certo é registar em que dia é que eu tenho que fazer o update do meu património líquido, que eu gosto sempre de fazer isto no dia anterior a receber, que é para ter os números do final deste mês para meter na spreadsheet. Então meti lá no dia anterior ao payday, a dizer netword. Ponto seguinte foi apontar todas as aulas dos cursos que eu ando a pagar, das mensalidades que eu estou inscrita, apontar qual é o dia e a hora a que elas vão acontecer, porque já tinha o calendário de alguns desses cursos. Então fui apontando isso a azul escuro. Algumas destas são em horário de trabalho, por isso provavelmente não as vou fazer exatamente a hora que elas saem. No entanto, sei que já posso ter acesso a elas quando consegui ter tempo. E depois também apontei a minha sessão da psicóloga, que normalmente marcámos a sessão sempre no final de cada consulta, por isso tenho agora na primeira semana de maio. Nesta altura lembrei-me de preencher o que é que esta lua nova em gémeos queria dizer para mim. E depois também preenchi os livros que eu atualmente estou a ler para deixá-los aqui já na caixinha dos livros a ler em maio, que é o Daily Stoy, que é diariamente. E agora o objetivo que eu tenho de ler é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen R. Covey. Então já fica apontado. Virando a página vamos tipo para o dashboard de todos os objetivos barra projetos que eu tenho agora para maio. Então escrevi o cabeçalho, deixei a caixinha para os projetos atuais, aqueles nos quais eu me quero focar principalmente em maio. Minhas passadas foi numerologia, este mês o projeto vai ser outro, porque já consegui terminar a numerologia, então estamos abertos a outro tipo de projetos, porque numerologia ocupou-me mesmo imenso tempo em abril. Depois tenho 3 caixinhas, tipo hábitos, que são para as meditações que eu faço, que é para ter um tracking de em que dia é que vou. E na segunda página deixei também uma caixinha para os projetos futuros, que é para eu saber quais são aquelas coisas que eu me vou querer focar depois de terminar os meus projetos atuais. Virando a página vamos para os spreads de dinheiro, que eu mês passado tinha posto no final, mas não gostei nada de o ter tão longe do início, eu gosto de ter o spread do dinheiro mesmo nas primeiras páginas. desta vez não meti o somatório de quanto é que eu gastei em termos de gastos necessários para a felicidade e desnecessários, vou só fazer isso em color coding e não vou ter o somatório no final. Na página do lado continuamos então com o tracker de quanto é que eu recebi em dinheiro ou valor, daí os dias do mês e as duas colunas. Por cima desta tabela eu vou escrever qual é o objetivo que eu quero, qual é aquele mantra no que eu me quero focar em termos de dinheiro, que é eu ganho sempre entre X e Y por mês e é esta energia que eu quero trazer para a minha vida e é isto que eu quero manifestar. O tracker do fundo da página vai ser para o objetivo de poupança mensal, o objetivo da Budget Saving Mom para maio é poupar 20 dólares a todas as segundas-feiras de maio. Eu não sei se vou fazer este desafio ainda ou se vou fazer outro, por isso deixei aqui só o tracker mensal e depois o quadradinho em baixo para fazer o somatório e ainda não preenchi mais nada. Depois fui então colorir as tabelas e escrever os cabeçalhos com dia de descrição e valor, no caso do tracker mensal e depois dinheiro e valor no tracker de quanto é que eu recebi nesse mês. O título desta página é super original e chama-se Dinheiro e também preenchi a laranja para ser temático, obviamente, e depois fiz como uma sombra no final de todas as casinhas, que fiz em amarelo. O espaço que ficou em branco é para a zona do que é que eu quero manifestar para a minha vida e que neste mês escrevi Eu Mereço Tudo o que Desejo como título, só que escrevi depois de ter gravado o vídeo. Na página seguinte temos outra também já familiar e que eu gosto muito, que é a página do One Line Day, que é para eu saber aquilo que aconteceu no dia. Não quero que sejam só as coisas boas, também quero reservar as coisas más, por isso é que eu prefiro escrever o One Line Day em vez de ser gratidão ou qualquer outro tipo de tema, porque eu assim posso escrever tudo de bom, de mau, de mais ou menos, de aborrecido, o que quer que seja. Na do lado vai ser outra página mais que habitual, que é o meu Fitness Tracker, que honestamente não tenho muito a falar-vos, porque eu faço o tracker exatamente igual todos os meses e igual ao mensal, que é de segunda a sexta e depois as semanas e só lhe escrevo Fitness e obviamente continuo em Color Coding do habitual. E este é o tracker que funciona melhor comigo, que eu gosto mais de ver, por isso é sempre este que eu uso e nunca altero. Para o Heavy Tracker eu vou manter o que estive a fazer no mês passado, que aprendi na aula do Thomas Frank no Skillshare. Eu vou deixar-vos o link em baixo na descrição, se vocês quiserem ter direito a dois meses gratuitos de Skillshare e podem assistir a essa aula do Thomas Frank, em que ele fala sobre este tipo de Habit Tracking, em que é monta-se metade do mês numa página e depois metade do mês na página seguinte, para ter como uma revisão dos hábitos a meio do mês e não só no final do mês, porque às vezes nós queremos mudar o hábito que estamos a fazer, mas depois como já temos montado parece que fica feio e que optamos por não fazer, então assim é uma maneira de chegar a meio do mês e pode-se rever aquilo que está a funcionar, aquilo que não está a funcionar. É por isso que temos a parte do Failure Notes na parte de cima da página da esquerda, que é para dizermos, ok, eu neste dia não fiz este hábito, porquê? Porque é que este hábito não está a funcionar? E depois em baixo temos a revisão do ciclo, a revisão dos 15 dias, para escrevermos um bocado o que é que não funcionou e porquê que não funcionou e o que é que funcionou, porquê que funcionou, e assim podermos melhorar na quinzena seguinte e implementar novos hábitos e ter novos sistemas implementados. Eu normalmente nesta parte escrevo quase como, ok, os hábitos anteriores não funcionaram, qual é o tipo de rotinas que eu quero criar para a próxima quinzena, para conseguir cumprir então os hábitos que tinha apontado. Depois virámos a página, porque eu ainda não terminei, apesar destas serem as páginas que eu normalmente faço, eu decidi adicionar uma página só para fazer brainstorm de conteúdo, quer para YouTube, para Instagram, para o que quer que seja, para ter uma página onde a posso apontar e ter as coisas todas juntas em vez de completamente perdidas em papéis aleatórios, que é o que eu costumo fazer. E depois também fiz o YouTube Tracker, que é uma página que vocês já viram, que eu também uso stickers para montar o que é que eu já filmei, editei e carreguei em termos de vídeos, para eu saber sempre quais são aqueles vídeos que eu tenho agora a preparar e que quero publicar, porque senão eu sou capaz de me perder completamente em todas as minhas ideias que quero fazer e produzir. Então assim aqui eles vão ficar super organizados nestas duas páginas. E então foi isto tudo o que eu tinha para vos mostrar no mês de Maio. Digam-me qual é o vosso spread favorito nos comentários. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais outro vídeo do Bullet Journal. Se há alguma coisa diferente de Bullet Journal que gostassem que eu trouxesse aqui ao canal, não se esqueçam de me dizer nos comentários. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, porque isso ajuda-me imenso. Subscrevam ao meu canal se ainda não estão subscritas. Carreguem no sininho para ativar as notificações, para saberem sempre que eu publico vídeos novos. Ali em cima, como sempre, vou deixar-vos o último vídeo que publiquei. Lá em baixo, outro vídeo que o YouTube tem a certeza que vocês vão gostar. E vemos no próximo vídeo. Tchau!